Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo o cara de hoje é um campeão de rally, ou melhor, tricampeão de rally Subaru, empresa da WRX STI 22B, colocando no piso motor Boxer 2.2 16 óvulas turbo da família J da Subaru que gera 38.3 kgfm a 2.000 rpms e 394 cv a 6.200 rpms 294, desculpa, 294 cv a 6.200 rpms Motor de aterra e tração integral, a pista autónoma de Saint-Croix, França na terra do Macron, na terra dos maravilhosos do Luiz Roberto Bom, boa ameaça O câmbio é manual de 5 marchas Motor Boxer da família J tem bloco de ferro, cabeçal de alumínio, loop comando de valvó no cabeçal de tensão de correntada, turbo e intercooler Esse 22B foi criado em homenagem em comparação ao tricampeonato do Subaru em presa no WRC Noventa e... noventa e... não arrabiada em noventa e cinco, noventa e seis e noventa e sete Né? Embora o pilotos tenha levou o Tom McKinney, mas é outra conversa É, campeão de Rally vai na terra de Saint-Croix-Nivella também, tiramos na terra de Saint-Croix-Nivella A expressão dele é independente, tipo MF-Ferson na dianteira e braço tubular na traseira Com molas helicuidais Com molas helicuidais nos dois eixos Bom, ainda não botamos o Lancer Wolf da época, então só a volta rápida pra ver Pneu esportivo duro Arrabiada! Se nós tivermos aqui o Fade Questual de meia de semana, agora no final de semana temos O Subaru WX STI 22B Hum, campeão de Rally, o carro... Aliás, o carro seria Coupé, que tinha empresa Coupé na época, então o que eles fizeram 22B com base do Coupé Normal que tinha motor 2V, então com a TAS 22B colocaram o motor de cilindrada ampliada Rodas bem, aquelas rodas douradas, bem típicas da... Né? Da marca, né? E o campo dele é curto, tá? Como todo carro de Rally O banco de Rally é caro, parece, né? Mas o painel dele é bem simples, vocês vão ver Da escola japonesa da época, simples, mas bem acabado, tá? Arrabiada! E o ronco do Boxer Sinto o ronco do Boxer Boxer 4 cilindros de linha, né? Boxer 4 cilindros, 4 cilindros, Boxer 4 cilindros, não é linha Boxer 4 cilindros, tá? Boxer 4 cilindros Até porque a... A equação do motor é... É diferente Enfim, 2 pra cada lado, né? Um linha é... Enfim... Arrabiada! Arrabiada! Até a fumaça embora, esse tem a vesta Arrabiada! Nós não caro de linhas bonitas, vamos falar a verdade Esse pezinho ali é um dos bonitas Lembrando que vamos trazer o... Arrabiada! 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 Bom galera, antes de mais nada Antes da volta rápida propriamente dita Uma retratação Galera O torque dele chega a 3.000 E não a 2.000 como disse antes do vídeo Na parte escrita aí Eu vou deixar 3.000 Bom galera Agora a volta rápida com Subaru Empresa WRX ST22B Colocando na pista Seu Boxer 2.2 16 válvulas turbo Seus 38 pontos de torque Seus 294 cavalos na pista Seu camional de 5 marchas Seu motor dianteiro e sua tração integral Bom galera, já adianto pra vocês Que a gente esperaria que ele ficaria no top 20 E galera, ele cumpriu o esperado Atrás sim do Acero Evolution e do Fox RS Mas ainda assim com dignidade Bom, uma avaliação O peso é 1.270 kg Aliás, com o cara da idade dele Ele virou um bom tempo 1.270 kg A velha vinha Ora beada Subido do café A 2.2 Esses válvulas turbo Aliado ao câmbio curtíssimo Moçada de nação Deve agatar até a quinta Fernandinho vai agatando Aproveitando a reta dos boxes Velocidade máxima atida 243 km por hora É uma ótima marca Ótima marca no geral Mas o câmbio dele é curto Por isso Porque poderia chegar A semestralização Mas o câmbio dele é curto Atratado Por Radinho Olha a rabiada Após ali Quase né Fernandinho Ele dá rabiada e dá adianteirada De centração integral A atualização nova Do Grand Rio 7 Preventiu isso Ele dá rabiada E pôde adianteirada Aproveitando a reta aposta 0 a 100 Em ótimos 5 segundos Cravados É a ótima marca Segunda em 1 Ó o ronco do boxe Ó o Urda Arrabeada Aproveitando o mergulho 60 a 100 Em quarta 3.1 segundos Sim É uma ótima marca Lógico Mérito do câmbio curto Agora vem na região do Pinhainho Ferradura Llanjinha E Bico de Pátano Com o pico Qualquer cara E lógico Aqui ele escolheu No início Ele escolheu Perder a dianteira Mas lá no meulão Ele escolheu Perder a traseira Ou não perder nada Varia muito A curva da situação Por exemplo Arrabeada Aqui ele escolheu Uma leve dianteirada Mas ainda sim Uma dianteirada E uma ó Uma leve dianteirada E dentro da pista Né Arrabeada Pela idade dele Fez um tempo Temporal Pela idade Que ele tem Ó o Frandil Vai ter que aliviar Frandil Levou o SUS Da sua cor Porque tem hora Que a dianteira Foi pra frente Já viu Precisa de tração integral Obviamente Subi do café Né Aqui o 2.12 Tizual Os turbo E o cabo de marchas Tiraram de letra Tempo de volta Um minuto Cinquenta e sete Segundos E 362 milésimos O que o deixou Na décima Quinta colocação Lógico Atrás do Focus RS Do Substancia Como era esperado Mas Atrás do Camaro SS E na frente Olha só Do Dodge Tchad Tchad Hellcat Pela idade Dele Ele ficou Dois segundos Atrás do Focus Então É um tempo Muito bom Pelos mais de 20 Pelos 24 anos De idade Que ele tem Né Bom galera É isso Se gostaram Do vídeo Dê aquele like Básico E até a próxima Tchau Tchau